Teve quem duvidou quando lá na roça eu era vaqueiro Quando me viu comprar o primeiro bezerro Quem riu primeiro quando arrendei o pasto pra pôr o meu gado Não imaginava que o dinheiro do empregado já tinha dobrado Assim é o agro, é a pecuária, se a roça trabalha o progresso não para Nunca para Hoje nós tem dinheiro e picape doando, é gado saindo e grana entrando É mulher querendo e o vaqueiro sorrindo, piseu chegando e boi gordo saindo Nós tem dinheiro e picape doando, é gado saindo e grana entrando É mulher querendo e o vaqueiro sorrindo, piseu chegando e boi gordo saindo Assim é o agro, é a pecuária, se a roça trabalha o progresso não para Nunca para Hoje nós tem dinheiro e picape doando, é gado saindo e grana entrando É mulher querendo e o vaqueiro sorrindo, piseu chegando e boi gordo saindo Nós tem dinheiro e picape doando, é gado saindo e grana entrando É mulher querendo e o vaqueiro sorrindo, piseu chegando e boi gordo saindo Hoje nós tem dinheiro e picape doando, é gado saindo e grana entrando É mulher querendo e o vaqueiro sorrindo, piseu chegando e boi gordo saindo Nós tem dinheiro e picape doando, é gado saindo e grana entrando É mulher querendo e o vaqueiro sorrindo, piseu chegando e boi gordo saindo É piseu chegando e boi gordo saindo É piseu chegando e boi gordo saindo É piseu chegando e boi gordo saindo